Isso nunca se faz. Ah, passar as mãos. A forma de esticar a fronha é sempre nas extremidades. E agora vamos colocá-la no sítio. Também tem uma técnica. Então, como é que é? Quando se pensa em descansar à beira-mar, o Algarve continua a ser um dos destinos mais procurados. Mesmo quando as nuvens se fazem notar, as temperaturas são sempre convidativas e os números são impressionantes. Só em 2022, a região acolheu mais de 4 milhões de hóspedes. Para garantir a melhor experiência e conforto, há centenas de pessoas que se movem nos bastidores dos hotéis. Profissionais invisíveis que fazem brilhar a hotelaria portuguesa. Para mim, estas são as verdadeiras estrelas que é preciso conhecer. Bom dia a todas. Vamos começar o trabalho como habitualmente. Eu vou chamar uma a uma para fazer a distribuição de serviço. Zenaida, levas aqui assim mais umas quantas saídas, mas tu és capaz de fazer. Não se esqueças de apontar a roupa e os cafés. Está bem? Alexandra, 311 é uma chegada. Olha que é uma chegada de um VIP. É importante. Há 10 anos que Paulo Henriques lidera a equipa de housekeeping do Hotel Grande Real Santa Eulália, em Albufeira. Como governanta-geral, tem a responsabilidade de gerir um dos maiores departamentos dentro de uma unidade hoteleira. O caminho começou como empregada de andar. Exatamente. Como é que foi essa experiência? A experiência foi muito enriquecedora, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em vários hotéis. Esse foi um momento importante para eu perceber que se calhar eu conseguia fazer algo maior que a empregada de andar. Ou seja, a sua experiência como empregada de andares foi-la perceber que se calhar com a devida formação era capaz de crescer. Mas tem consciência que para muitas pessoas este trabalho empregado de andares não é uma coisa ainda bem vista. Não é, mas não percebo porquê. Porque eu acho que a satisfação do gosto de quando um quarto é limpo por uma senhora dos andares e que ele fica satisfeito, já é motivo para nós nos orgulharmos da nossa profissão. Karina? Olha, quando acabarmos este quarto aqui, verifica-me. Acompanham-o nas suas rotinas, numa função exigente, onde a gestão de equipas implica uma compreensão e conjugação de diferentes comportamentos culturais e uma visão muito inclusiva. Tive a oportunidade de testemunhar a felicidade que teve ao anunciar um contrato de trabalho a uma estagiária muito especial. E tu, Márcia, o teu estagiário termina hoje? Sim. E tu, olha, tenho uma notícia boa para te dar. Sabes uma coisa? Temos aqui uma proposta de admissão. Sabes o que é que isto significa? Não. Não. Quer dizer, tu, a partir de amanhã, vais fazer parte da nossa equipa. Já não és uma estagiária, vais ser uma colaboradora. É bom? É. Estás contente de fazer parte desta equipa? Sim. Oh! Nós gostamos todos muito dela. Ela está perfeitamente integrada, faz muito bem o serviço, é cuidadosa e acho que faz todo o sentido e dá-nos a oportunidade também. E qual é a maior satisfação neste trabalho como governante? O que é que assim a deixa mais satisfeita? Em primeiro lugar, gosto que a equipa esteja satisfeita e depois que a direcção do hotel me reconheça também o meu valor e aquilo que nós fazemos. Mais do que isso ainda, o grau de satisfação do cliente. Mas no caso da Paula, a Paula foi uma pessoa que não só quis fazer a sua formação como governanta, mas aventurou-se na outra área, que é ter-se tornado professora, certo? Certo. Ou seja, hoje ensina aos outros como é que se pode ter estas profissões com qualidade. Exatamente. É transportar todo o meu saber, todo o meu conhecimento de governanta dos hotéis Grande Real Santo Eulália para a sala de aula. Para mim isso é fácil e é enriquecedor mostrar aos alunos que podem até subir na carreira ou para se chegarem diretores de alojamento, para se chegarem diretores de hotel. Pode ser o caminho pelo lado do alojamento housekeeping. Eu vou-lhe colocar outro desafio. Diga-me. Vamos até à escola e vai-me deixar participar numa aula de housekeeping para eu saber como é que é feita esta aprendizagem e vou tentar dar o meu melhor. Pode ser? Vamos fazer isso. Hoje estamos na aula vigésima quinta. Agora já toda a gente sabe fazer mais ou menos uma cama, mas como repararam, hoje temos aqui assim mais uma senhora que nos vai ajudar a fazer a cama. Vamos ver como é que a aula se safa-se, safa-se tão bem quanto vocês. Ai, ai, ai. Portanto, a responsabilidade é grande. Vamos ter que ter atenção a vários pormenores. Como fazer, a postura exata de fazer a cama e mais do que isso, retirar tudo quando são roupas sujas da forma correta para evitar contaminação dentro do quarto. Desengane-se quem pensa que fazer uma cama num hotel é o mesmo que em nossa casa. É preciso uma formação técnica muito completa e que envolve normas de higiene e segurança. Está bem assim? Está bem, está bem. Agora a cama já está, eu acho que já está bem. Eu, não sei. Tu estás a gostar do curso, ou não? Sim, estou a gostar. E qual é o teu sonho? Já que veste de Cabo Verde para tirar este curso, qual é o teu sonho? O meu sonho é ser governante reconhecida a nível de todos os hotéis. Queres mesmo ser governante? Mas e por que este sonho de ser governante? Este sonho nasceu desde pequenina, ao ver telenovelas, ver governante a fazer cama. Foi ali que nasceu aquele sonho. E estás feliz, ou seja, sentes que é mesmo isto que tu querias estudar, que tu querias aprender? Sim, sim. Só que a gente anda a aprender cada dia que passa, não é? Ou seja, ser governanta não é uma coisa assim tão fácil. É muita coisa. É muito mais. É muito mais. Muito mais do que as pessoas pensam? Exatamente, é. E achas que vais ser uma boa governanta? Vou. Vou ser. Gosto desta cerveza. As toalhas é muito importante que sejam sempre dobradas da mesma forma e cada unidade hoteleira tem a sua forma de dobrar. As unidades hoteleiras mais recentes já não têm lavandaria como a escola ainda tem. A escola ainda tem esta possibilidade de vir aqui um bocadinho à lavandaria para perceberem o que é que é o trabalho de lavandaria. Mas ainda assim, seja em outsourcing, seja internamente, a dobragem da roupa tem que acontecer. É que eu fico aqui? Pode ficar aí sim. E com as minhas também. Rita, faça o favor. Então, vamos lá então começar. Gostaria de saber se há um quarto para uma pessoa, uma noite, para hoje. Claro que sim. Temos os standards e temos as suítes, com pequeno almoço incluído, no valor de 100 euros por noite. Eu quero o standard e quero qualquer almoço, sim. Como que não? Paula, esta escola é uma escola muito particular, que é uma escola-hotel. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é uma escola que tem instalações próprias, que tem um hotel de aplicação. Portanto, é um espaço com 14 quartos e que tem esta função de ser o espaço de formação dos nossos alunos deste hotel e alojamento. E é muito importante para nós. É, sem dúvida, uma mais-valia para o curso, porque é componente prática e isso é muito Eles praticam tudo como se estivessem mesmo em um hotel. Exatamente. Aliás, vocês fazem uma coisa que eu acho muito interessante, que é darem a oportunidade ao aluno de ser ele hóspede e ficar alojado aqui no hotel uma noite para que ele perceba como é que deve tratar o cliente e como é que pode fazer da experiência do cliente uma experiência inesquecível. É verdade. Serve para dois efeitos. Um é para quem chega a ter esta experiência como cliente e os colegas, que já estão no ano mais avançado, vão tratar então os colegas também como clientes. E há aqui uma interação muito gira, porque é assim que eles conhecem bem. A partir daqui as turmas já não são desconhecidas de uns dos outros, porque eles já trabalharam em conjunto. E temos outros alunos de outros cursos também que participam, porque queremos que isto seja sempre interdisciplinar, em que há até um percurso na cidade. Na cidade histórica, os alunos de turismo fazem o roteiro. Fazem parte das... Ou seja, criam a experiência e depois o cliente pode fazer. O mercado tem muita necessidade de profissionais na área de housekeeping, porque parece que quem vem para o turismo, se puder, quer escolher a recepção, o front office, que é onde é o cartão de visita para o cliente. É o contacto com as pessoas, é aquilo que nos dizem nas entrevistas, contacto com as pessoas e falar outras línguas. Mas e depois quando chegam cá, veem a outra parte que ninguém vê, mas que é tão importante e há muitos que às vezes a paixão não sai pelo housekeeping, que depois dizem assim, afinal, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu gosto, porque é que eu tenho a hipótese de personalizar o serviço que estou a fazer para este cliente. E se calhar na recepção não consigo. Para além da formação inicial de jovens, temos a formação dos adultos e nós fazemos aqui o custo de housekeeping à noite e que tem sido sempre também grande sucesso, porque faz falta no mercado e cada vez mais nos sinalizam, até por uma questão de progressão de carreira. Porque no turismo há essa possibilidade e na hotelaria há essa possibilidade. É preciso que o setor também esteja disponível para que as pessoas vão para a formação. Temos de falar a nível da postura, que é muito importante no atendimento ao cliente. A Rita já está até muito bem, só que esta mão está sempre livre. Se a gente tiver de dar um aperto de mão ao cliente, se a mão estiver suada, o cliente não vai achar muita piada. Portanto, normalmente esta mão sequinha. Ok? Pronto. Depois a nível da postura. Porquê que as pessoas quando pensam em trabalhar num hotel, normalmente querem ir para a recepção? Porque a recepção é o motor da unidade hoteleira, é a cara da unidade hoteleira, é aquilo que faz movimentar todos os outros departamentos. Portanto, é a recepção que chega toda a informação e é da recepção que parte toda a informação para que todos os outros departamentos possam depois operacionalizar aquilo que é o serviço de excelência ao cliente. Talvez também seja bom as pessoas perceberem que para estarmos habilitados para trabalhar numa recepção ou num front office, há aqui por trás muita aprendizagem. Efetivamente, não fazemos só check-ins e check-outs. Isto é uma parte do nosso serviço, mas para chegarmos lá, antes de chegarmos lá e para além disso, há toda uma parte muito técnica. Nós ensinamos aqui aos nossos alunos toda a parte técnica de software de recepção e de hotelaria. Aprendem também toda a parte dos soft skills, que é muito importante. Esta dia já vai ser maravilhosa, mas se nós pudermos acrescentar mais experiências ao cliente para tornar a sua memória ainda melhor, é para isso que nós cá estamos. A dedicação dos formadores junta-se a ambição de colocarem no mercado alunos muito bem preparados, capazes de desempenhar com elevada qualidade uma qualquer função no setor da hotelaria. Uma realidade comprovada quando ouvimos as histórias de antigos alunos. Numa das zonas mais concorridas de Faro, encontro o Algarve Hostel, um sonho de Catarina Henriques. Motivada por todo o conhecimento adquirido na escola de hotelaria e turismo, quis ir bem mais longe. Catarina, como é que uma pessoa formada como educadora de infância vem parar ao turismo? Eu decidi mudar de vida e a iniciativa foi na altura olhar para trás e ver que já tinha estado a trabalhar no turismo na aviação, mas como não ia voltar a voar, então decidi trabalhar na hotelaria hotel. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi a recepção. Achava que era atrativo e também um ponto de ligação com vários departamentos dentro do hotel e que talvez desse uma progressão de carreira. E depois aí procurei também a formação. Há áreas dentro da hotelaria que ainda não têm o reconhecimento que merecem, como por exemplo housekeeping. Mas o que é que tu procuras fazer enquanto empresária para dar dignidade a profissões como esta que é fundamental no turismo, o housekeeping? É assim, mesmo nestas profissões de housekeeping é necessário sempre formação. Quando a pessoa realmente se dedica a fazer as tarefas que lhe é proposto, também tem de ser recompensada e reconhecida, sem dúvida. O que é esta menina? Esta menina é a Lia, é uma das nossas voluntárias que vem do Uruguai. A sério? Sim, e está aqui a ajudar-nos na recepção. Mas portanto, ser voluntária quer dizer que foi ela que se ofereceu para trabalhar aqui? Exatamente, em troca de estadia. Estadia, ok. Sim, ficam aqui no hostel e há algumas horas de trabalho que nos dão. E está a dar-te apoio em termos de recepção? Sim, sim, exatamente. Ou seja, podes ter sempre pessoas de países diferentes. Sim, completamente, sim. Eles aprendem e tu também. Exatamente, sim. E eles aprendem português, que muitos deles é o interesse também. Claro. Partilha de experiências também. Boa. Uma coisa que eu já reparei é que, isto conhecendo um bocadinho da tua história, é que embora tu tenhas um hostel e não é uma unidade grande, tu tens ali uma multiculturalidade já, vamos dizer, interessante, não é? Sim. Tens na recepção uma pessoa que é da... Do Uruguai. Do Uruguai. Sim. E depois tens... E uma da Argentina. E uma da Argentina. E no housekeeping tens uma da... Do Brasil. Do Brasil. Sim. Portugueses, és só tu então? Sim. E então, isto é bom? Esta multiculturalidade é boa? Sim, sim, sim. É muito bom porque há uma partilha de experiências, inclusive já recebi ideias para colocar em prática no hostel. Ideias da experiência também dessas pessoas, para onde elas passaram. E estou sempre aberta às sugestões e eu sou a primeira a dizer à equipa o que é que podemos melhorar aqui, o que é que podemos fazer ali e é muito bom. O talento é mesmo um desafio muito grande para os empresários no turismo. Catarina Henriques mostra-nos que é na integração de pessoas de outras culturas e do contributo das suas experiências que se podem criar hoje novas pontos para manter o setor inclusivo e inovador. Mas é também claro que todas as funções exigem técnica e um conhecimento qualificado. Só assim nos podemos orgulhar de termos um destino de excelência. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto